Você se deparou com um agente químico para higiene ocupacional que tem um limite do tipo TWA, média ponderada do templo, e STEL. E quando você viu isso, surgiu aquela dúvida. E agora? Qual limite utilizar? Devo utilizar o TWA ou o limite STEL? Uso o menor, porque é o mais crítico, ou como escolher o limite? Essa é a sua dúvida? Então eu vou te responder nesse vídeo. Acompanhe aqui até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado especialista em riscos químicos. E eu te ajudo a dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional. Eu sou também cofundador da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações de campo. E hoje, no nosso vídeo do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma dúvida que vira e mexe, chega assim para mim. Leandro, eu estava mexendo com uma substância química, fazendo umas avaliações, e aí eu coletei a amostra. E aí, na hora que eu fui ver o limite, tinha um limite lá, TWA e o STEL. Qual deles eu devo utilizar? Tá, você já se deparou com essa situação? Você já se pegou na dúvida de... Pô, tá, tem dois limites, qual que eu uso? Como que faz? Eu vou te ensinar isso aqui nesse vídeo hoje, como que você vai escolher o limite. E eu te falo, até o final você não vai ter dúvida alguma. E eu vou te dar uma dica super importante. Se você for coletar sua amostra e não saber qual dos limites utilizar, opa, já tem um problema. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar isso. E se você está gostando desse conteúdo que eu produzo aqui para você, sempre eu estou aqui nesse quadro Analytics Responde semanalmente fazendo vídeos para você, para te ajudar a entender esse caminho de dominar os agentes químicos da higiene ocupacional, pô, a única coisa que eu quero te pedir é para você dar um like nesse vídeo aqui, clica no joinha ou no coraçãozinho aí para mim, só isso em troca desse conteúdo. Bom, vai aqui uma coisa muito importante. Você tem que entender, quando a gente está falando de TWA e STEL, são dois tipos de limites completamente diferentes. E se a gente está falando de TWA e STEL, pressupõe que a gente está mencionando a ACG e H. Sim, a ACG e H, porque o limite STEL é um limite específico da ACG e H. O limite TWA ele tem na nossa NR15, que é o limite do tipo média ponderada no tempo ou limite para jornada. Mas quando eu falo do limite STEL, eu estou falando de limites para exposições de curta duração. O STEL é um acrônimo do inglês de Short Term Exposure Limit, que é o que eu falei, limite para exposições de curta duração. É somente isso. Então você tem que parar e pensar comigo. Se eu tenho dois limites, de um lado eu tenho um limite TWA, que são efeitos crônicos, efeitos que demoram a aparecer. E eu tenho o STEL do outro lado, que é um limite que está preocupado com exposições de curta duração. Qual deles eu vou escolher? Pô, pior caso, né? STEL, pô, exposição aguda, né? Bom, meu amigo, para você dominar os agentes químicos, o entendimento básico é sobre limite. Limite é rei. E uma coisa que você tem que entender é que se a substância tem um efeito crônico e um efeito agudo, são coisas diferentes. Então você tem que utilizar os dois limites. Parece loucura, né? Mas não, não é loucura não. Vou te dar um exemplo simples. O benzeno. Se você tiver exposições prolongadas a benzenos, a exposições com concentrações mais baixas, a doença ocupacional no longo prazo que vai ser desenvolvida é leucemia. Agora, se você tiver exposições curtíssimas a valores muito altos a benzenos, você não vai desenvolver leucemia. Você vai desenvolver, nesse caso, depressão do sistema nervoso central. Coisas completamente distintas, proteções completamente distintas. Então para de doideira. Para de doideira. Você não tem que escolher entre um e o outro, não. Você tem que ter a capacidade de avaliar o ambiente de trabalho e decidir se você vai usar um e outro. E como você vai utilizar esses limites? Porque cada um está visando um tipo de proteção. Então, não tem para onde correr. Então, um é para efeito crônico, o outro é para efeito agudo. E ponto final. Fique claro isso. E lá no início, vocês viram falando assim, e quando você vai coletar amostra, você tem que já saber qual tipo de limite você vai utilizar. Uma coisa que você tem que entender é que os profissionais que dominam os agentes químicos, eles se destacam nessa área porque eles entendem esses conceitos básicos da higiene ocupacional, que é limite. Porque o limite é rei. Se você não entende o limite, que é um pilar, que vai governar toda a sua tomada de decisão, como é que você vai fazer os trabalhos de higiene ocupacional? O mínimo, o mínimo, o mínimo que você tem que entender é o limite. Ok? Então, se você vai coletar a sua amostra e você não sabe qual tipo de limite você vai enquadrar, está tudo errado. Está tudo errado. Porque antes de você ir a campo, você já deve saber o tipo de limite que você vai utilizar para comparação com aquele resultado daquela coleta da sua amostra. Porque a coleta é diferente. Limites TWA tem um tipo de coleta, limites STEL tem outro tipo de coleta. Simples assim, e você tem que entender essa diferença. Senão você vai estar fazendo tudo errado. Não misture as coisas. Você não pode fazer uma coleta TWA e comparar com o STEL, e nem o STEL comparar com o TWA. E nem cruzamento de tatu com minhoca, como se diz aqui em Minas Gerais, que sai um trem lá, um Frankenstein, que não atende nenhum nem outro. Que é o mais comum. Que é o cara ir lá, coleta alguns minutos ou algumas horas, e não serve para nada. Não serve nem para o TWA e o STEL. Então, você tem que entender as diretrizes por trás de cada um desses limites. Ah, Eduardo, quais são elas? Olha, nesse vídeo aqui, eu não consigo te explicar tanto isso. Por quê? Eu tenho isso dentro do método Agrafa Fácil, que é inclusive o meu treinamento. E eu gasto um módulo inteiro para explicar isso. Só para limite TWA são cinco aulas. Cinco aulas que eu pego na sua mão. Fora as aulas para o limite STEL. Então, nesse vídeo curto aqui, eu não vou conseguir te explicar. Mas uma coisa que tem que ficar na sua cabeça é que sim, tem diferença. E você tem que saber essa diferença, senão você vai ficar aí, qual que eu uso, qual que eu vou utilizar e tal. Perdido, inseguro, sem saber o que se fazer e sendo um mal necessário para as empresas. Então, você tem que saber olhar, identificar os tipos de limites e utilizar ele no seu dia a dia. E como você pode fazer isso? Deixa eu te mostrar a ferramenta que eu utilizo aí no meu dia a dia para você fazer o enquadramento desses agentes químicos, saber os tipos de limites que estão disponíveis e etc. Então, essa ferramenta é o H-O-Face Web. O H-O-Face Web é um software que eu sou um dos co-fundadores e que a gente desenvolveu para facilitar a elaboração dos inventários de riscos químicos. E aqui, por exemplo, essa é uma funcionalidade para você fazer a pesquisa na legislação. Vou te dar o exemplo do benzeno que a gente estava conversando há pouco. O benzeno vai pesquisar na base de dados onde nós temos benzeno e mais de 600 mil substâncias químicas e todos os seus sinônimos. Eu consigo pesquisar também, por exemplo, o chileno. Então, aqui eu tenho o chileno, tanto a mistura, o metachileno, o hortachileno, o parachileno, tem os vários tipos de chileno. Então, se você vai lá fazer o seu reconhecimento de risco, vocês já têm tudo aqui. E olha só o mais interessante. Eu vou pegar aqui o metachileno um exemplo para você ver o enquadramento. Ele está na NR15. Você sabia que o metachileno está na NR15? Mas eu não sei se você sabe que o chileno é um dos nomes do chileno. Ele também pode ser encontrado em várias fias, porque, etc., como dimetilbenzeno. Olha só. Você sabia disso? Que ele poderia estar como dimetilbenzeno? Aqui. 1,2 dimetilbenzeno, 1,4 dimetilbenzeno, 1,3 dimetilbenzeno. Eu vou adicionar esse aqui, que é o mesmo m chileno, metachileno. Por quê? O número caso é o mesmo. Você pode ver aqui. Vou copiar o número caso. Você pode pesquisar pelo número caso aqui também no Halfácio Web. Olha a quantidade de nomes que você pode encontrar no metachileno aí. Então, essa ferramenta ajuda muito você. Você não precisa ser experto em química. Você não precisa ficar perdendo tempo de dúvidas nessas perguntas que estão aí nessas dúvidas do dia a dia. Então, a gente vem aqui na parte de insalubridade. Olha, o benzeno já é qualitativo. Então, o anexo 13 a gente dá as dicas aqui para você. Então, você clica aqui para insalubridade. o benzeno pode enquadrar na NR15? Pode, no anexo 13. Aonde? Na manipulação de substâncias cancerígenas afins dos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Então, dá lá o grau de insalubridade máximo. O anexo 13 composta de carbono e outras substâncias cancerígenas. Olha o chileno aqui no anexo 11. Está lá com limite de 78 ppm. Quando eu vou para a CGH, aqui entra essa parte que eu estava falando com você de TWA e STEL. E olha aqui, eu tenho o benzeno com efeito TWA e o efeito STEL dos dois. Eu tenho aqui o chileno sem ppm TWA e sem ppm STEL. Qual que eu uso? Os dois. Faço um bom reconhecimento de risco no ambiente de trabalho e veja se tem exposições crônicas e exposições agudas e utilize os dois. E acima de tudo, a gente também tem a parte para a elaboração do LTCAT. Por exemplo, o chilenos, olha, não sei se você enquadra isso como aposentadoria especial, mas o chilenos deve ser enquadrado para aposentadoria especial de forma quantitativa. Ou seja, ele está no anexo 4 do decreto 3048, mas não escrito o chilenos. Ele está escrito lá em benzeno e seus compostos tóxicos. Por exemplo, essa ferramenta aqui acaba com essas dúvidas que você tem. Então, a gente tem mais 600 mil substâncias químicas que te ajudam a ter essa clareza de como utilizar os agentes químicos nas nossas legislações e ganhar até em 95% de tempo de produtividade na elaboração dos seus inventários de riscos químicos. Então, se você quiser conhecer o H.O. Fácil Web, tem um link aqui na descrição desse vídeo, vá lá no site, veja os planos que existem para você assinar e veja aquele que faz mais sentido para você. Mas o recado que eu quero te dar aqui hoje é, beleza? Você usa o H.O. Fácil Web, faz a pesquisa dos agentes, você entende quais os tipos de limites que estão ali disponíveis para esse agente e aí você vai utilizar os dois limites, fazer um bom reconhecimento de riscos e ver os momentos críticos da exposição para você fazer coletas e enquadramento conforme o limite STEL e as exposições crônicas para a jornada conforme o limite TWA. Limite é rei, não tem segredo. Você precisa entender isso para dominar os agentes químicos, beleza? E aí, o que você achou desse vídeo? Você sabia, por exemplo, essa história dos chilenos na aposentadoria especial? Você tinha dúvidas em relação ao TWA e o STEL? Deixa aqui na área de comentários aqui embaixo que eu quero conhecer a sua história. Vamos bater um papo aqui e me conta se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se te ajudou, eu quero só te pedir para você deixar o seu like aqui para mim, clica na mãozinha aí, no coraçãozinho, isso é muito importante para mim. As ferramentas das redes sociais entregam esse conteúdo para mais pessoas e consequentemente mais pessoas vão ser impactadas por esse conteúdo aqui. E se você está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva e receba todos os conteúdos que a gente produz. Eu faço aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Eu tenho esse quadro do Analytics Responde todas as quartas-feiras e aos sábados do nosso podcast com a minha equipe que a gente vai debater aqui temas para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.